Melão de São Caetano Descrição O melão de São Caetano, cujo nome científico é Momordica charantia, é uma planta trepadeira pertencente à família Cucurbitaceaia. Também é conhecido por diversos outros nomes, como melão amargo, cabaça amarga, erva de São Caetano ou erva de lavadeira. Apesar do nome, o melão de São Caetano não é uma variedade de melão comum, mas sim uma planta diferente, com características e sabores únicos. A planta é nativa do Sudeste Asiático e agora é encontrada em várias regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo. Ela é cultivada principalmente por suas frutas, que são alongadas e têm uma cor verde clara com superfície áspera. A casca do melão de São Caetano é irregular e coberta de espinhos macios, tornando-a fácil de reconhecer. O sabor do melão de São Caetano é extremamente amargo, o que o torna desagradável para muitas pessoas quando consumido cru. No entanto, em algumas culturas, especialmente na medicina tradicional, essa fruta é valorizada por suas propriedades medicinais. O melão de São Caetano tem sido utilizado há séculos em várias culturas para tratar uma variedade de condições, como diabetes, problemas digestivos, inflamações, e também como uma planta antiviral. Além do consumo da fruta, outras partes da planta, como as folhas e as sementes, também podem ser utilizadas com fins medicinais. É importante notar que o melão de São Caetano pode ter efeitos colaterais e interagir com medicamentos, portanto. O seu consumo deve ser feito com cautela e orientação de um profissional de saúde. Pessoas com condições médicas específicas ou mulheres grávidas e lactantes devem evitar o consumo sem consulta prévia a um profissional de saúde. Em resumo, o melão de São Caetano é uma planta trepadeira com frutos amargos, conhecida por suas propriedades medicinais em algumas culturas. Apesar de seu sabor amargo, é valorizado por suas aplicações na medicina tradicional. Mas é importante consumi-lo com prudência e orientação profissional devido aos seus efeitos potenciais no organismo.